e aí então aqui que fala é hoje então hoje eu tô fazendo vídeo de roblox com vocês podem ver eu tô fazendo uma fábrica de heróis lá vou ver se ela vai lucrar ou não né tomar aqui que bom né vou pegar o dinheirinho nosso dinheiro eu já tava muito antes de começar a gravar tá por isso que eu tô assim tá mais rápido sabe tá muito grande né entendeu coisa quebrado não é e aí oi 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 Bora ver, né, galera, se agora eu consigo pegar mais dinheiro pra dar boa, né, pra dar lucro. Vamos ver, né, galera. Agora que dê bastante lucro e que eu ganho de outros. Nove mil, credo, que careza. Robux, Robux. Se vocês estão gostando desse vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Aí vocês vão ver todos os meus vídeos que eu tô postando pra vocês verem. E também pra vocês assistirem, gostar e dê muito like. Bora aqui, galera. Enquanto isso, vai carregando lá meu dinheiro. Vão chegar muito lá aqui, viu, galera. E se inscreva no canal também, né, isso é muito importante também. Ó, tá já fabricando bastante, olha aí, galera. Tá bom. Tá bombando quase já. Olha, mil. Meu Deus, cada vez vai subindo mais. Né, galera? Vou pegar o dinheiro. Eita. Tencou aqui, galera. Ó, vamos botar mais uma máquina. E, ela deu, galera. Agora, agora, galera, eu vou, acho que eu vou lá pra parte de cima, pra ver o que eu consigo fazer, olha. Bora. Subir aqui, galera. Olha, sete mil. Ó, e deu, já pode subir um pouquinho. Pelo menos deu pra subir um pouquinho, né? Bora. Bora. Mais dinheiro, meu Deus. Vou pegar aqui mais dinheiro. Eu vou ir lá na loja desses outros caras e vou pegar o dinheiro deles. Vamos lá, galera. Ah, mas será que vai dar, galera? Vamos lá ver. Eu depois, eu não consigo entrar depois. Não, tá bom. A galera já subiu aí, ó. Galera, quase que ele que já subiu. Eu não vou mudar essa cara. Já peguei mais dinheiro. Vamos aqui agora. Vamos subir. Ó, vamos montar mais um pouquinho com a parede, né? Porque tem muita gente aqui que vem aqui e pega o meu garotinho. Deu querendo ir lá pegar o dinheiro dos outros. Depois eu fico lá. Ai, meu Deus do céu, Richard. Tá lá, né, galera? Vamos continuar aqui. Com bastante dinheiro. Vou esperar juntando, galera. Aí, nós tentamos mais um pouco de dinheiro. E a gente já economiza um pouco mais. Ó, galera. Menos eu que morro. Os outros que se viram aqui, ó. Eles podem morrer, galera. Agora eu vou comprar mais coisa lá, viu, galera? O que eu pego, será, galera? Vou pegar isso daqui, ó. Oi, a parede. Uma paredão. No chão, já. E aí, tu cara aqui, meu Deus. Tá vendo? Oi, volta aqui. Ha. Não, credo. Vem mexer comigo. Ha. Tu vai pegar o meu dinheiro? Não, seu safadinho. Fiz aqui pegar o meu dinheiro. Eu ainda não fui. Ainda. Ainda. Tá aí. E daqui a pouco. Pegar os dinheiros dos outros. Mas agora, como que eu saio? Vou sair pela porta da frente. Ainda bem que eu não posso vir e voltar. Ah, mas como que eu vou entrar na coisa dos outros? Porque os outros conseguem também. Essas paredes aí. Eita, vai pro complica, né? Hum, meu Deus. Vou deixar enchendo ali. Não. Pegar. Já passou do dois. Agora, vamos lá pra cima. Boa. Subiu. Agora, vamos botar um pouco mais alto. Eu vou pegar umas coisas. O que der, deu. O que não der, não deu. E o nome desse jogo que eu tô jogando é Roblox, tá, galera? Pra vocês saberem. Olha o herói. Goku? O Goku? O Goku, galera. Eu acho que é esse nome. Se... Bota nos comentários se vocês sabem aí esse nome. O Goku. O Goku. O Goku. Meu Deus, o Goku. Tá muito doido, galera. O Goku tem um... Tem um baita... Cabelão, galera. O Goku parece aquele porco-espinho. O porco-espinho. Vem, galera. Olha o cabelo desse cara. Ó, galera. Tô conseguindo no cabra bastante dinheiro. Quinhentos. Meu Deus. Vem, galera. Goku, Goku, Goku. Só vou terminar... Vamos tentar montar a parte de cima, né, galera? Vamo, 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 vamo. Jurei que era outro Goku aqui. Só que não. Eu achava que nem era Goku. Nem pensei nisso. Nem pensei nisso, galera. Vai, botei a outra máquina. Será que dá outra? Não. Vou ver aqui, ó, galera. Ó, galera. Tão lucrando bem, hein? Tão ficando... Poderoso aqui, né? Então, galera. Eu vou finalizar o vídeo agora, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal. Ative o sininho. E é nóis. Falou. E fui.